Está filmando? Pode aproximar aqui a câmera. Essa é a famosa maravalha. Essa é para iniciar o fogo. Isso aqui é a tala de coqueiro. Pode mostrar aqui. Isso aqui é a tala de coqueiro. E a palmeira ela dá praticamente tudo que a gente precisa no mato. Cobertura, abrigo. E a maravalha que é essa substância bem fininha. Pode aproximar aqui a câmera. Ela tem essa consistência que quando você raspa ela com o fio da faca. Parece algodão na verdade. É isso aqui que a gente vai usar para ignição do fogo. Fazer o nosso ninho e iniciar o fogo. Pode apertar para desligar.